Boa noite, boa noite, Santiago, que sempre, gentilmente, nos faz as gravações. E boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde a todos aqueles que estiverem participando desse ciclo de três vídeos sobre os 50 anos da supersimetria a partir dos papers de Vesmino e de Salan Strassby. A gente já fez o vídeo número um e vamos trabalhar hoje no vídeo número dois. Eu queria fazer algumas pequenas correções do nosso encontro anterior. Por exemplo, o nosso colega, recém-doutor e atualmente pós-doutorando, Ângelo Hartmann, ele me lembrou uma coisa que eu omiti nas importantes celebrações de 2024. E seriam os 90 anos do livro de Karl Popper, chamado A Lógica da Pesquisa Científica. Esse livro é de 1934 e é um livro muito marcante para a filosofia da ciência. Para a filosofia da física também, por conseguinte. Então, eu queria chamar a atenção e agradecer de novo ao Ângelo Hartmann por essa lembrança que a mim passou. Por mim passou. Eu não lembrei desse livro, mas eu acho muito... Da mesma forma que nós estamos celebrando esse ano, o centenário do nascimento de Paul Feyerabend, um grande filósofo da ciência, a gente não pode esquecer desse livro, A Lógica da Pesquisa Científica, que foi inicialmente publicado em alemão em 1934, mas depois o Karl Popper lança a versão em inglês em 1959, 25 anos depois. Então, está feita a correção sugerida pelo Ângelo Hartmann, a quem eu agradeço. Bom, vamos lá. Bom, isso aqui nós falamos das importantes celebrações. Depois, também, no vídeo anterior, eu tinha lançado esse paper seminal da supersimetria, antes ainda da supersimetria ser adotada em uma teoria de campos, que foram os dois papers russos. E o paper que estudava a possibilidade do neutrino ser uma partícula de Goldstone, ser um fermion de Goldstone, os autores são Wakulov e Volkov, que eu não tinha citado. Eu tinha citado a referência da revista, mas esqueci o nome dos autores. Então, coloquei aí para lembrar a todos. Também, de qualquer forma, depois, se alguém estiver interessado em receber esses vídeos, o PowerPoint, eu envio o PowerPoint, o PDF, tanto faz. Bom, isso aqui nós tínhamos falado, a chegada da supersimetria no Ocidente, as escalas em que a supersimetria atua. Basicamente, os objetivos dessa nossa discussão, tendo em mente os estudantes mais principiantes, as pessoas que estão querendo conhecer a área, mesmo que não queiram entrar na área para trabalhar, mas ter uma ideia da área, porque tanto se fala de supersimetria, e muitas vezes se fala de uma forma não muito fundamentada. E por isso que eu coloquei se supersimetria é um fato ou é fake, porque muita gente, às vezes, ah, não apareceram as partículas supersimétricas, então supersimetria é só uma teoria matemática. Não, nós estamos tentando mostrar que supersimetria vai além da física de partículas, vai além da teoria de campos, vai além da matemática. A supersimetria está presente em outras áreas da física, que não só a física teórica de altas energias. Falamos de como a gente pode organizar o histórico da supersimetria nesses 50 ou nesses 53 anos, a partir dos papers de 1971, e também o contexto muito agitado, muito denso de novidades, que marca o início da supersimetria. Então a supersimetria não sai como algo espontâneo e algo que partiu do nada. Não, havia um contexto. Esse contexto, vamos dizer, de uma certa maneira, ele excitou muitas situações, ele impulsionou muitas situações, muitas discussões e muitas ideias que acabaram culminando com a supersimetria. Mas eu queria chamar a atenção, sobretudo para a questão que nós talvez falemos hoje, ou no último vídeo, que é o grande contexto de discussão da simetria conforme, em conexão com a liberdade assintótica, a partir dos experimentos do Deep Nelassi-Sketrin do SLAC, e a formulação da QCD. Tudo isso aqui está ligado à liberdade assintótica, a simetria de escala em física de partículas a altíssimas energias, e essa simetria conforme é a simetria em cujo bastidor nós vamos encontrar a supersimetria. E aí a supersimetria aparece nesse momento em que o modelo padrão está se afirmando, em que o modelo padrão apresenta o problema da hierarquia de Gage, e aí a supersimetria vem para ajudar a melhorar esse desafio que é a quebra da hierarquia de Gage nas teorias unificadas, portanto, no modelo padrão. Então a supersimetria nasce num contexto em que ela é conectada com várias ideias que estavam emergindo e fortemente discutidas pela comunidade nesse final dos anos 60 e início dos anos 70. Dei alguns exemplos de supersimetria, por exemplo, na física atômica, na física nuclear, na formulação segundo Nambu, a possibilidade de se relacionar à supersimetria, de se descrever a supercondutividade através de conceitos e através de técnicas supersimétricas, depois a supersimetria relacionada com a mecânica quântica e também com a física estatística. Aqui dei o exemplo. Aqui também eu coloquei em amarelo esse artigo desses dois chineses, Yu e Yang, porque eu tinha lançado a referência só da revista Esqueci dos Autores. É sempre bom colocar o nome dos autores porque as pessoas trabalham muito para terem seus papers publicados e vale a pena dar o crédito dando o nome da pessoa, não só citando o paper e a revista, mas sobretudo os autores. Então, esse paper aqui das redes róticas planares dando uma representação de um modelo supersimétrico à discussão dos sistemas não lineares também. Falamos também quando a supersimetria entra na física de interações fundamentais. E aqui, esse slide é muito importante, reputo pelo seguinte, nós estamos falando da supersimetria que está sendo buscada no LHC, a supersimetria na colaboração ATLAS, na colaboração CMS, indícios de supersimetria no LHCB. Então, a supersimetria ela traz, para a física de partículas, uma série de candidatos a novas partículas que não se localizam no modelo padrão. São partículas que estão além do modelo padrão, mas que podem interagir com partículas do modelo padrão. Que partículas são essas? Seriam, por exemplo, os parceiros supersimétricos dos leptons carregados, do elétron, do muro e do tau. Então, o elétron escalar, o muro escalar, o tau escalar, os chamados S-leptons, S-leptons, scalar leptons. Os parceiros supersimétricos dos neutrinos, os parceiros supersimétricos dos quarks, quarks escalares. Então, buscam-se quarks escalares no LHC. Sim, não é necessário a supersimetria para se pensar em quarks escalares, mas a supersimetria naturalmente introduz os quarks escalares. Depois, nós temos os parceiros dos bósons vetoriais intermediários do modelo padrão. Fóton, potino, gluon, gluíno, parceiros esses, fermiônicos. Então, um fóton fermiônico de spin meio, um gluíno de spin meio e depois os W-inus e os zinus, W-ino e o Z-ino, zino. E o Higgs-ino, Higgs, que é escalar, é bosônico, teria um parceiro supersimétrico fermiônico. Então, a supersimetria, ela traz parceiros, para os escalares, parceiros fermiônicos. Para os escal... ou também, para os bósons vetoriais, portanto, de spin 1, também parceiros fermiônicos. E a matéria fermiônica, ela ganha parceiros escalares, por exemplo, mas pode ganhar também parceiros de spin 1, que não sejam os bósons do modelo padrão. Então, a supersimetria, ela vai trazendo essa série de partículas que é a supersimetria ou o que é que está trazendo essas partículas que estão sendo procuradas. E se elas não forem encontradas, a gente já avançou um pouquinho sobre isso da outra vez. E se elas não forem encontradas, o problema é o quê? É a supersimetria ou o que está em jogo quando a gente fala dessas partículas? Então, lembrando que simetrias na natureza exatas, nós temos poucas. Nós temos a simetria, quer dizer, o modelo padrão, ele começa com uma simetria SO3 de cor, uma simetria SO2 de espinho isotópico fraco e uma simetria U1 de hipercarga fraca. O campo de Higgs quebra a simetria SO2, U1 e no final do processo o que resta para nós no modelo padrão é a simetria SO3 de cor, da QCD, e a simetria U1 do eletromagnetismo, associada à carga elétrica, que é uma combinação de duas simetrias, de duas subsimetrias que estão presentes no SO2 cross U1. Então, a simetria, ela está sempre numa situação mais primordial. O que a gente vê atualmente são as simetrias serem quebradas, ou seja, nós temos, a partir da diversidade, a partir das diferenças, nós tentamos resgatar as simetrias que deram origem a essa diversidade. Quer dizer, próton e nêutron são simétricos do ponto de vista do espinho isotópico forte, SO2 forte. No entanto, a massa do próton é ligeiramente cerca de 1% menor do que a massa do nêutron. Então, isso é uma quebra da simetria. O que a gente está vendo na natureza é próton e nêutron, mas, numa situação simétrica, eu não estaria vendo nem próton e nem nêutron, eu estaria vendo o nucleon, que pode ser numa face próton, na outra face é nêutron. Então, o que a gente busca muito da simetria é o seu mecanismo de quebra, como a simetria se apresenta no nosso mundo. Ela pode estar presente de forma exata, como eu falei, o caso da QCD e o caso da simetria associada à conservação da carga elétrica. Mas a simetria pode ser quebrada, por exemplo, quem está, os estudantes, principiantes que estão estudando conservação da energia, conservação do momento linear, a gente sabe que se o sistema é livre, isolado, e o momento linear é conservado, a energia é conservada. Mas se o sistema, por exemplo, apresenta uma interação com alguma fonte externa que não seja constante no tempo e nem seja homogênea no espaço, a gente tem violação da simetria, tem violação no momento linear e tem violação da energia, porque o sistema não é mais isolado. é muito importante a gente entender o que é a simetria, mas também como essa simetria quebrada, ou seja, não aparece no mundo real. A gente vê, vamos dizer assim, o que a gente diria que seria os resíduos de uma simetria. Então, o elétron e o pósitron, há uma simetria entre eles. O que faz com que a gente tenha átomos com elétrons, mas não tenha antiátomos, não tenha antimatéria sob a forma atômica? Que simetria foi quebrada nesse processo? Por que o mundo é muito mais matéria do que antimatéria? A natureza nos dá naturalmente a matéria, mas não a antimatéria. A antimatéria precisa ser produzida. O que acontece quando há essa quebra dessa simetria matéria-antimatéria, por exemplo? Então, da mesma forma, nós temos quebras de simetrias. temos quebras da simetria de escala e em processos em que a gente tem partículas massivas. Então, às vezes, mais importante do que a própria simetria é considerar o seu mecanismo de quebra, porque é o seu mecanismo de quebra que vai colocar essa simetria no mundo real. Ela está ou nas observações, nas observações experimentais, na fenomenologia. As simetrias, às vezes, estão presentes através de seus mecanismos de quebra, como é o caso, por exemplo, do modelo padrão. Então, nós temos o fóton e o Z0. Ambos saem de uma simetria precedente, original. Havia dois bósons de gates diferentes que se combinaram para dar o fóton e o Z0 das interações fracas para nós, que se acopla com as correntes neutras fracas. Então, a gente tem a simetria, muitas vezes, compreendida no mundo no mundo ao qual nós temos acesso energético, na nossa escala de energia, a gente tem acesso à simetria pela sua quebra. É o caso, então, da supersimetria que está sendo buscada no RHC. Eu não estou buscando a supersimetria na sua essência. Nós estamos buscando a supersimetria que pode nos chegar na região, na escala que eu estou colocando aqui, na escala do TEV, através de um mecanismo de quebra. E o modelo vigente para estudar a quebra de supersimetria e colocar a supersimetria o mais próximo possível de nosso mundo observável é esse chamado MSSM, o Minimal Supersymmetric Standard Mode, ou seja, o modelo padrão com o mínimo de supersimetria. Então, ele é muito vasto. Então, esse modelo padrão, esse MSSM, é a nossa visão ou a nossa representação de uma quebra específica da supersimetria que traga parceiros supersimétricos, que traga a fenomenologia da supersimetria o mais próximo de nós, que é através do LHC. Agora, esse modelo é muito amplo e muito solto, muito desvinculado. Ele aparece sob diferentes formas. O Minimal Sugra, que é, então, é um mecanismo em que a supersimetria é quebrada pelo setor gravitacional. Por isso que é mínima supergravidade. É o setor de supergravidade que quebra a supersimetria nas altas energias e faz com que essa supersimetria quebrada lá nas altas energias seja comunicada ao nosso mundo das baixas energias. Nós temos também uma outra forma de comunicar a quebra da supersimetria dentro do MSSM. Uma outra variante desse MSSM, que é o Gauge Mediated Standard Model, ou Gauge Mediated Supersimetric Model. Bom, esse modelo é o que vai fazer a comunicação da quebra da supersimetria do mundo das altas energias, daquele setor escondido com a nossa realidade experimental é através dos campos de Gauge, das simetrias de Gauge. Temos o modelo da anomaly mediated, então tem também um outro modo de comunicar a supersimetria que é através da anomalia conforme, e temos também o chamado fenomenological MSSM, que é um modelo, é uma outra forma também de trazer a supersimetria, e tudo isso está ligado, aí tem muitos vínculos, é uma, eu diria, é uma verdadeira engenharia, então a gente tem que compreender como os diferentes parâmetros, por exemplo, o minimal sugar tem, o MSSM se for deixado solto, sem esses modelos específicos de quebra de supersimetria, ele pode ter até mais de 100 parâmetros, o que é uma teoria, jamais seria uma boa teoria, algo que tem mais de 100 parâmetros, 104 parâmetros. O modelo padrão que já é tão criticado por ter 19 parâmetros, o MSSM tem na faixa de 10 a 2, cerca de 100 parâmetros, o minimal sugar ele tem 5 parâmetros, o gate mediated e o anomaly mediated tem mais parâmetros, o fenomenological modo tem 19 parâmetros também, fenomenological MSSM, então esses modelos tem muitos parâmetros, por isso que eles são modelos, não são teorias, nós não temos uma teoria que traga a supersimetria para o nosso mundo de baixas energias, nós temos diferentes modelos, o outro modelo que fez muito sucesso entre 2012 e 2014 foi esse modelo de um grupo de japoneses chamado supersimetria compacta, que é a supersimetria, ela não é quebrada pelo setor de gravidade, não é quebrada pelo setor de gays, não é quebrada pela anomalia, ela é quebrada pelas dimensões extras, então é uma, por isso que ela é chamada de compacta, porque nós temos essas dimensões extras, além das quatro dimensões de espaço temporais, hoje a gente fala de supersimetria de 10 e 11 dimensões também, então essas dimensões extras que são compactas, a quebra da supersimetria pode acontecer nessas extra dimensions e ser comunicada ao nosso mundo de baixas energias, por isso se chama supersimetria compacta, ela foi estudada por esse Hitoshi Murayama e seus colaboradores e está publicada nesse Physical Review de 2012, é interessante observar que esses modelos têm o período em que eles estão mais no top da Hit Parade, esse modelo supersimetria compacta alcançou boa visualização, o artigo foi muito citado e baixado entre 2012 e 2014, daí para lá, de lá para cá, o interesse baixou um pouco, por quê? Porque são modelos, são, digamos assim, epistemologicamente falando, não são aquelas teorias com um número mínimo de parâmetros e um número amplo de predições, são modelos que vão se adaptando às situações e vão sendo reformulados à medida que nós vamos tendo dados mais e mais recentes, por exemplo, do LHC, das colaborações do LHC, na primeira rodada, no RAN 1, o RAN 1, que foi de 2009 a 2012, depois o RAN 2, que começou em 2018 e está vindo até agora, aliás, o RAN 2, que foi até 2018, 2015 a 2018 e agora o terceiro RAN, que começou e que vai até mais ou menos 2026. Como a gente já falou, eu acho, da outra vez, espera-se que o LHC funcione, tenha os seus experimentos rodando até 2040, 2041. Então, à medida que esses experimentos vão sendo realizados, ATLAS, CMS, LHCB e as outras colaborações, hoje nós temos cerca de 10 colaborações, 10 diferentes experimentos associados ao LHC. Dados vão aparecendo, o espaço de parâmetros desses modelos vai sendo cada vez mais restringido, ou seja, a gente está cada vez mais colocando a pluralidade de modelos supersimétricos contra a parede, é ou não é, mas o que eu quero chamar a atenção é que tudo isso não está falando da supersimetria em si, está falando de possível realização de quebra da supersimetria. Uma simetria pode ser quebrada, vamos dizer, como a gente diz, explicitamente, ela pode ser quebrada espontaneamente, ela pode ser quebrada por mecanismos dinâmicos, ela pode ser quebrada por anomalias. Então nós temos diferentes maneiras de quebrar uma simetria, por exemplo, nas dimensões extras. Então a gente pode quebrar simetrias de vários modos diferentes, de uma forma, o MSSM, ele busca a chamada quebra soft. O que é a quebra soft? É a quebra suave. O que nós já tínhamos falado? A supersimetria no vídeo 1, ela reduz drasticamente as divergências ultravioleta das teorias quânticas de campo. Então, por exemplo, ela protege os escalares, como a gente falou, a simetria de Gade protege os bósons vetoriais, a simetria quiral protege os fermes e a supersimetria protege os escalares, que até então estavam desprotegidos. Então é a simetria que protege os escalares de adquirirem correções quânticas gigantescas que desestruturam completamente a estrutura de escalas de uma teoria ou de um modelo onde as escalares estão. As correções quânticas aos escalares são muito perturbadoras, são muito violentas, são correções que vão a escalas altíssimas e elas desestruturam a organização e, vamos dizer assim, a naturalidade das escalas das teorias. Esse conceito de naturalidade, naturalness, é um conceito importante em teoria quântica de campo. Nós esperamos que as correções quânticas não sejam muito grandes com respeito aos resultados clássicos. A gente espera que as correções quânticas sejam correções, sejam pequenos efeitos e não efeitos que destruam completamente os efeitos clássicos. Então, a supersimetria protege nesse sentido. Então, a quebra soft é aquela quebra em que eu perco a supersimetria de alguma forma, por exemplo, espontaneamente ou por esses mecanismos M-sugra, G-A, quebra a supersimetria ou pela compacta, pelo mecanismo compact, quebra a supersimetria, mas não perco as propriedades que ela tem de tutelar as divergências no ultravioleta. Isso é o que a gente chama de uma quebra soft. Por exemplo, no modelo padrão, a quebra de simetria S-O2-1 realizada pelo campo de Higgs, através do mecanismo de Higgs, é uma quebra soft. A quebra espontânea de simetria é uma quebra soft, no sentido de que a teoria com quebra espontânea de simetria, se ela é renormalizável antes, na versão exata, antes da quebra, a quebra da simetria sendo espontânea, ela mantém a renormalizabilidade. Por isso que as simetrias de Gage, as teorias de Ang-Mills são tão importantes para o modelo padrão, porque no modelo padrão há uma quebra da simetria de Gage, mas já se tinha mostrado que as simetrias de Gage ou as teorias de Ang-Mills são renormalizáveis. Agora que a simetria de Ang-Mills é quebrada, eu perco a renormalizabilidade? A resposta é não se a quebra for espontânea, ou seja, uma quebra soft. Na supersimetria, todos esses modelos aqui, eles quebram a supersimetria, ou seja, mostram como a supersimetria pode ser vista no nosso mundo, como as diferentes partículas, a diversidade, ela pode ser organizada por uma supersimetria pré-existente a altas energias. E tudo isso é feito sem destruir a capacidade que a supersimetria tem de controlar as divergências ultravioletas. Então, esse é o grande, vamos dizer, o grande bônus que esses modelos do MSSM, todas essas variantes, nos dão. Quebra e só. Agora, pode ser que todas essas predições de partículas associadas ao MSSM, elas não venham a se realizar no RHC. E aí, a pergunta é, acabou a supersimetria ou não? Deixa eu mostrar para vocês aqui, que está meio fora de ordem, esse trabalho aqui. Softly Broken Supersimetria and S05. Esse trabalho do Dimopoulos e do Howard, do Georgi, é o trabalho que lança o MSSM. Então, o MSSM, ele foi lançado em 1981, nesse paper aqui, Nuclear Físicos e B, 193, página 150, Dimopoulos e Georgi. Porque nessa época, 1981, estava-se tentando compreender como a gente poderia engendrar, ou seja, formular mecanismos que colocasse a supersimetria que, sabidamente, é uma simetria do mundo das altíssimas energias, o mais próxima possível do nosso mundo. Então, eu me lembro, 1980, agosto de 1980, o professor Salão organizou lá no ICTP a primeira conferência internacional, o primeiro encontro internacional de física de unificação, de teorias unificadas. E a grande questão que apareceu lá, inclusive, o Rabi e o Dimopoulos estavam lá, foi a questão da como trazer a supersimetria para esses modelos unificados, como introduzir a supersimetria no modelo padrão, que até então o modelo padrão caminhava sem supersimetria. A supersimetria a esse ponto aqui já tinha sete anos e ainda estava fora do modelo padrão. Essa discussão apareceu muito em agosto de 1980 e já em 1981 as pessoas que estavam nessa conferência, entre elas o Dimopoulos e o Rabi, eles trabalham na questão e já começam a formular os primeiros trabalhos. Em 81, em abril de 81, quando teve a primeira escola de supersimetria e supergravidade no ICTP, nessa época eu acompanhava bastante porque eu estava lá fazendo meu doutorado em 78, 79, 80, 81, estava lá fazendo a minha pós-graduação e acompanhei tudo isso de perto, participava dessas conferências, assistia esses seminários, essas aulas e o Dimopoulos já apresentou em 81, o Pierre Fayet também da França, o Cremert, o Juliard, apresentaram os primeiros trabalhos em que se trazia supersimetria para o modelo padrão. Então, esses trabalhos, eles são muito importantes porque é quando lança o MSSM, em 1981. Então, voltando aqui, é como a supersimetria entra em conexão com a física de partículas e nas interações fundamentais. É supersimetria, quebra da supersimetria e ligação dessa supersimetria quebrada com o modelo padrão. E vamos, então, buscar os parceiros supersimétricos e também outros efeitos, não é só buscar as partículas supersimétricas, é buscar também os canais de decaimento em que, tendo supersimetria, nós temos mais possibilidades de decaimento de certas partículas, de certos radrons, de mesons, e aí, essa abertura de mais canais pode estar dizendo por que tem mais canais de decaimento? Porque existem mais possibilidades de uma partícula decair em relação à previsão do modelo padrão. Se o modelo padrão dá uma certa razão de decaimento e nos experimentos a gente obtém uma razão de decaimento maior, uma taxa de decaimento maior, isso pode estar dizendo que, ok, existem partículas extras que não estão presentes no modelo padrão. Poderia ser na supersimetria. Também, a supersimetria, além de estabilizar o vácuo eletrofraco, por quê? Porque ela resolve o problema da hierarquia de Gates, ela protege os escalares e quem quebra, quem dá estabilidade do vácuo eletrofraco é caracterizado pelo escalar de Higgs. Então, se a supersimetria segura o Higgs frente às correções radiativas, as correções quânticas, ela está ajudando a estabilizar o vácuo eletrofraco, que seria um dos grandes problemas do modelo padrão, chamado Fine Tuning, que é o ajuste fino que tem que ser feito a cada ordem perturbativa. E a partícula supersimétrica, mais LED light, supersimétrica e particle, é uma candidata, por exemplo, uma das candidatas à matéria escura fria do universo. A supersimetria trouxe algumas expectativas positivas para os problemas do modelo padrão. O modelo padrão tem, eu reputo, 13 problemas fundamentais, importantes. E a supersimetria ataca alguns desses problemas. Nós vamos falar disso no terceiro vídeo. Bom, aqui eu já tinha falado desse trabalho do Butazzo também, que é a importância da compreensão do MSSM como o MSSM nos ajuda a compreender a estabilidade do vácuo de Higgs na escala eletrofraca correta, 246 jeves. Bom, e aí, feito isso, quer dizer, entendendo qual é a portinha de entrada da supersimetria na física de partículas, eu retorno aqui com slides que eu já mostrei inicialmente, os papers fundamentais, que a gente pode dizer os papers que lançam a descoberta da supersimetria. Na ex-União Soviética, sem teoria de campo, e no Ocidente, com teoria de campo. O paper do Vélez-Omino e o paper do Salan Strassidy, depois outros papers do próprio Salan Strassidy e do Vélez-Omino. Bom, 1974, lança-se a supersimetria. Em 1974, o modelo padrão está sendo também, começa a divulgar, o modelo padrão ganha consistência, vamos dizer, o modelo padrão é uma construção gradativa, mas que culmina em 1974, com a descoberta do Charme, por exemplo, a revolução de novembro de 1974. Então, o modelo padrão ganha institucionalidade como modelo padrão em 1974, que é quando está surgindo a supersimetria. E o modelo padrão é fortemente baseado em quê? as teorias de Young-Mills. Então, a questão é como é que ficam as teorias de Young-Mills frente à supersimetria. E aí começa, em 1975, já 75, 76, a grande busca de construção de teorias de Young-Mills dotadas de supersimetria. Quantas supersimetrias? Teoria de Young-Mills máxima com supersimetria, ela pode ter quatro supersimetrias independentes. e essa teoria é notória, o nome dela, quer dizer, ela é uma simetria célebre, que é a teoria de super Young-Mills n igual a 4. Esse n igual a 4 significa que tem quatro supersimetrias independentes no mundo quadridimensional. Também, importantes, os modelos sigma não lineares, que já vinham sendo construídos e estudados não só em matéria condensada, por exemplo, ferromagnetismo, isso já vinha desde Heisenberg na década de 30, mas os modelos sigma não lineares em física de partículas, para descrever os radrons, os mesons, então, modelos sigma não lineares como teorias efetivas radrônicas. E aí, como a supersimetria se relaciona com esses modelos sigma não lineares? Em duas dimensões, são renormalizáveis. As teorias de Young-Mills são renormalizáveis em quatro dimensões. Os modelos sigma são renormalizáveis em duas dimensões espaços temporais. Colocando-se supersimetria, aparece um campo da matemática muito rico, que são as novas variedades complexas de Keller e Hyperkeller. A supersimetria, então, ela leva os matemáticos a classificarem novas variedades de Hyperkeller, por exemplo. Variedade de Hyperkeller já eram conhecidas antes da supersimetria, mas o importante é que, com a supersimetria, novas variedades de Hyperkeller puderam ser construídas pelos matemáticos. É importantíssimo também é que em 1980, nesse período 80-83, faz-se o cálculo das funções beta do grupo de renormalização. Na super Young-Mills n igual a 4 e n igual a 2, a função beta resulta zero. Para n igual a 4, independentemente do grupo de gauge, qualquer grupo de gauge de Li compacto com supersimetria n igual a 4, quatro supersimetrias, dá uma teoria de Young-Mills finita no ultravioleta. Todas as divergências automaticamente se cancelam. É uma teoria sem a necessidade de regularização e de renormalização no ultravioleta. No caso de super Young-Mills com duas supersimetrias, eu tenho vínculos. Eu tenho que colocar alguns grupos de gauge, depende do grupo de gauge, vai depender também das representações dentro do grupo de gauge, onde eu vou colocar a matéria supersimétrica. Porque na teoria de super Young-Mills n igual a 4, não tem matéria supersimétrica. Só tem... É um setor de gauge estendido. Então, o setor de gauge contém o bóson de gauge, vai conter quatro férmios, parceiros do bóson de gauge. É como se houvesse quatro gluínos, quatro guidinos e seis escalares, parceiros também do bóson de gauge. Então, eu tenho spin 1, spin meio e spin zero. um spin 1, quatro spins meio e seis spins zero. Então, ela não tem matéria. Ela só tem setor de gauge, o setor de gauge supersimetrizado. Já no n igual a 2, não. Nós temos spin 1, spin meio, o setor de spin zero, ele está fora do multiplete de n igual a 2. Então, eu preciso colocar campos de matéria por fora. E ao colocar esses campos de matéria por fora nessas duas supersimetrias, eu vou ter vínculos sobre os multipletes do grupo de gauge que vai dar uma teoria finita. Então, super-young-mil e n igual a 2 não é universalmente finita. Supersimetria e young-mil super-simétrica e young-mil e n igual a 4 é universalmente finita no ultravioleta. Mesmo que haja quebras, né? Isso foi estudado lá no grupo de trecho, inclusive, uma parte da minha tese de doutorado foi mostrar que super-young-mil permanece finita mesmo que houver alguns mecanismos de quebra da teoria da supersimetria. Então, supersimetria quebrada softmente, as quebras soft, né? Então, elas podem, ou colocando a quebra soft, trazendo massa para alguns campos e não para outros, pode manter ainda a finitude. O que é razoável? Porque o problema da ultravioleta é altas energias. Se eu coloco massa, as massas são finitas no limite de altíssimas energias, é como se essas massas pudessem ser ignoradas. Se eu não tocar, se eu não adulterar os acoplamentos, o fato de colocar massa não é perigoso. E aí, a quebra que vai distinguir, vai gerar a quebra de degenerescência em massa nos multiplates supersimétricos, ela não vai alterar a estrutura de ultravioleta. Então, isso é um assunto que foi muito importante no início da década de 80. Teorias quânticas de campo finitas no ultravioleta com supersimetria. E aí, isso é o grande sonho de Dirac. Porque o Dirac sempre dizia que uma teoria quântica de campos deve ser finita se ela quiser ter o status de uma teoria fundamental. Dirac perseguiu a vida inteira a ideia de evitar renormalização. Ele achava a renormalização um processo antiestético. Dirac buscava sempre a estética das teorias, a estética na matemática, a estética na física. E ele dizia que a renormalização é algo muito barbárico. Você tem que fazer muitos arranjos para dar um sentido à teoria. E ele dizia que uma teoria boa deve ser finita. E foi. Ele morreu em 1984 tendo conhecido as teorias finitas. E, sobretudo, em 1982, no encontro da escola de Ériti, na Sicília, organizada pelo Antonino Ziqui, que, nesse caso, também pelo Salam, foram os 80 anos do Dirac, em 1982, e os 60 anos do Yang, do Sien Yang. Então, foi organizada essa escola belíssima lá em Ériti. E, dentro dessa escola, os convidados eram Dirac, Dirac, Wigner, Sien Yang. E, nessa escola, Sérgio Ferrari estava presente lá. Sérgio Ferrari era um dos grandes nomes da supersimetria e da supergravidade e foi apresentada, com mais detalhes, para o Dirac, as teorias de Yang-Mills finitas, as super Yang-Mills finitas. Então, foi, de certa maneira, um presente de 80 anos para o professor Dirac saber que o seu sonho estava começando a se tornar realidade. Só que, a questão é como dar sentido fenomenológico a uma teoria quântica de Campos finita, que não tem a função beta. A função beta é fundamental para aquela chamada constante de acoplamento que corre, a running coupling constant, a running mass. Então, se eu tenho uma teoria finita, como é que eu vou compatibilizar essa teoria finita com o problema, com o problema não, com a qualidade, com a propriedade de liberdade assintótica? Então, existem também processos de renormalização finita, introduzem-se diferentes escalas, partículas pouco massivas e partículas muito massivas, e aí, as partículas muito massivas, elas podem levar a uma renormalização finita e pode-se, de uma certa maneira, recuperar a noção de running coupling constant, mesmo numa teoria finita. Mas, era uma discussão importante na época. E, assim, a satisfação do professor Dirac de ver que as teorias supersimétricas que eram candidatas, hoje não são mais, mas eram candidatas a teorias fundamentais, as teorias mais fundamentais seriam as teorias de supersimetria, supergravidade, e elas estavam dando finitude no ultravioleta, que era o que Dirac gostaria de ver, que era o que ele perseguiu em teoria quântica de Campos ao longo de sua carreira, que ele morre em 1984, mas ele trabalhou até a década de 70, publicou, e sempre trabalhando com essa ideia, ele discutia muito a finitude, o problema da renormalização. Então, foi um período muito importante da supersimetria. Se vocês forem olhar a literatura da física de partículas e campos entre 1980 e 1984, quer dizer, olhando os... não digo os arcados, mas talvez o Inspire Rapp do Slack, olhando essa literatura do início da década de 80, era supersimetria, super young-meals, finitude de várias maneiras, finitude calculadas explicitamente a dois lupos, três lupos, finitude não-perturbativa, usando métodos não-perturbativos, como foi provado por Mandelstam, que no gauge do cone de luz, as teorias de super young-meals e n-o-a-quadre são finitas a todas as ordens em teoria de perturbação. O problema é que a gente compreende quanto mais simetrias um modelo tem, se essas simetrias não são quebradas por anomalias quânticas que aparecem no processo de quantização, quanto mais simetrias a gente tem, mais vinculados são os contratermos. Eu começo a ter menos e menos possibilidade de contratermos, ou seja, menos e menos renormalizações, ou seja, a tentativa, a tentativa não, o processo de ter muitas simetrias, ela acaba podendo nos dar finitude. E é o caso da super young-meals. Nós temos supersimetria, nós temos, aliás, temos quatro supersimetrias, temos simetria de gauge, então, são tantas simetrias que a teoria acaba ficando muito amarradinha e fica finita no ultravioleta. A questão é, uma teoria tão amarradinha, tão finita, será que ela não corre o risco de ser uma teoria trivial? Quando eu somo todas as ordens perturbativas, a teoria se comporta como uma teoria livre? Essa foi uma grande discussão também. Acabou-se mostrando, pelo menos, o trabalho do Mandelstam, de 1983, ele mostra que super young-mealsen igual a quatro, definidas a todas as ordens perturbativas e ele não percebe, não indica a questão de ser uma teoria livre, de perder a interação, de ser uma teoria livre, portanto, ser uma teoria livre não deixa de ser interessante, porque a gente precisa de interação. Então, esse foi um período muito, muito importante que ele culmina justamente com o quê? Ele culmina em 1984 com a primeira revolução das cordas, graças à supersimetria que existe dentro da formulação das super cordas. Aqui, então, nós estamos falando de outros mecanismos de quebra da supersimetria também nesse período de 81. Aqui já foi no workshop de verão do ICTP, isso aqui já foi julho, agosto de 81. A primeira escola de supersimetria e supergravidade que foi em abril de 81 se discutiu muito, super young-mealsen, se discutiu muito também a implementação da supersimetria em física de partíocles através daquele trabalho que nós falamos do Rabi e do Dimopoulos e do Georgi, aquele trabalho que nós mostramos ainda agora. Bom, o item traz a discussão da quebra dinâmica da supersimetria, esses trabalhos aqui também aparecem fortemente na escola de 81, na escola de supersimetria e supergravidade, a primeira, e as supergravidades estendidas, já querendo se compreender por que nós temos supersimetria n igual a 2, n igual a 4, n igual a 8, n igual a 5, 6, 7, 8, por que a gente pode ter até 8 supersimetrias em 4 dimensões no mundo quadradimensional? Isso, então, se conecta com a possibilidade de existência de uma supersimetria em 11 dimensões. Então, a dimensão espaço-temporal um tempo e 10 espaços, um espaço-tempo, um mais 10, um tempo mais 10 dimensões espaciais, é a dimensão máxima onde a gente pode ter uma supersimetria. E essa supersimetria ela vai gerar por redução dimensional, o contato que ela faz na redução dimensional com o mundo de 4 dimensões é chegar até a 8 supersimetrias. E a supersimetria n igual a 8, ela inclui o spin 2, portanto, ela deve incluir a gravitação. E essa supergravidade n igual a 8 foi objeto de muito estudo também até o advento das teorias de cordas. Então, até 1984, a primeira revolução das cordas é setembro de 84, se acreditou que a supergravidade n igual a 8 fosse a teoria mais fundamental que unificaria gravitação com as demais interações do modelo padrão. Mas, o sonho não se realiza porque também acaba se mostrando que a supergravidade n igual a 8 ela é renormalizável, ela é finita até um certo número de loops, mas depois ela perde a sua renormalizabilidade. E aí, o que sobrou? Entram as teorias de cordas. Então, essa passagem da supersimetria, super Young-Mills, supergravidade, supercordas. Já embalados por essa noção de cancelamento de divergências ultravioleta, aqui se fala de cancelamento de anomalias, esse trabalho do Green-Schwartz mostra justamente que numa teoria de Gage supersimétrica em 10 dimensões, uma dimensão de tempo e nove dimensões de espaço, nós temos cancelamento das anomalias, ou seja, uma teoria finita também em 10 dimensões. O que fazer com as seis dimensões extras? Aí é uma questão de redução dimensional, a compactificação. Então, eles relacionam essa supersimetria de Gage, na verdade, essas teorias de Gage supersimétricas em 10 dimensões, a supersimetria aqui, a simetria de Gage, a supersimetria é global, então, são teorias de Young-Mills supersimétricas em 10 dimensões, super Young-Mills, a simetria de Gage é local, mas a supersimetria é global. Com uma supersimetria, a gente tem infinitude. e aí eles relacionam isso com as teorias de superstrings que eles já vinham estudando desde a década de 70. O Green e Schwartz falavam de superstrings e não havia interesse na comunidade. Lembro que na segunda escola de supersimetria e supergravidade em Trieste, que foi em 83, houve assim, não foi em 82, houve uma batida, a ausência total nas aulas de superstrings do Green e do Schwartz. Isso em 82. Em 84, o auditório não tinha lugar para tanta gente quando eles foram falar de superstrings, porque já tinha tido a primeira revolução das cordas, que era o cancelamento das anomalias. Também, os modelos sigma supersimétricos em duas dimensões começaram a ser retomados e serem de extrema importância na compreensão das teorias de cordas. porque a mecânica quântica, não a teoria quântica de campos, mas a mecânica quântica nas supercordas, ela é descrita por modelos sigma supersimétricos. Então, modelos sigma supersimétricos em duas dimensões, eles dão conta dos aspectos de mecânica quântica das teorias de supercordas. Não da teoria quântica de campos para cordas, mas da mecânica quântica de cordas. Então, a supersimetria em duas dimensões também. A literatura entre 84 e 88 é riquíssima de trabalhos envolvendo discussões de modelos sigma supersimétricos em duas dimensões. Uma discussão que foi importante tanto na matemática, na física, quanto na matemática. Aqui, as teorias de cordas e os limites de baixa energia. Então, a supergravidade pede o status de ser uma teoria fundamental para a gravitação e para a unificação e dá lugar às teorias de cordas. E a supergravidade, então, ela entra como um limite de baixa energia das teorias de cordas. é sempre assim. A gente vai subindo a energia, uma teoria vai mostrando o seu esgotamento e aí, a partir desse linear de energia, eu devo ter uma outra teoria mais fundamental. Então, foi assim. Das teorias de Gage para a supersimetria, supergravidade, e aí entram as supercordas. E aí, a supergravidade perde o protagonismo de serem as supergravidades, perdem o protagonismo de serem teorias fundamentais e passam a ser teorias efetivas, ou seja, teorias no limite de baixas energias das teorias de cordas. Supergravidade em 11 dimensões, ela pode ser uma teoria efetiva a partir da teoria M, que não é ainda construída. A teoria M ainda é algo em aberto. Supergravidade tipo 1 em 10 dimensões, acoplada a campos de Gage, está ligada à corda heterótica, que foi estudada pelo grupo de Princeton. E as supergravidades 2A e 2B são teorias de cordas 2A e 2B. Então, as teorias de supergravidade passam a ser o ponto de partida para as teorias de cordas. Elas seriam, vamos dizer assim, o piso das teorias de cordas. E aí, da supergravidade para cima, a gente vai até a escala de Planck com as cordas. Aqui, ainda, dentro das interações fundamentais, eu já vou parando por aqui, já estou quase chegando ao final do vídeo de hoje. Entra em ação em 15 de julho de 94, é lançado esse RAP-TH aqui, do Zyberg e o ITEM, que traz uma nova fase para a supersimetria. A supersimetria, agora, olhada do ponto de vista não perturbativo. Então, nesses trabalhos, trabalho de esse primeiro trabalho do Nucleafísico, 426, depois tem a errata dele no 430. E depois, tem um trabalho que eu vou mostrar daqui a pouco, que é praticamente a tradução desses trabalhos, que são muito ecléticos aí, essa primeira versão do Zyberg, mas eles mostram a chamada dualidade eletromagnética e o processo de condensação de monopólos e relacionam essa condensação de monopólos ao confinamento nas teorias de Angmills N igual a 2, supersimétricas, claro, N igual a 2, supersimétricas. Por quê? O problema do confinamento é o grande problema ainda da QCD, a prova de um confinamento e esse trabalho, essa versão nova que o Iten e o Zyberg deram para esses modelos de super e Angmills descobrindo uma certa dualidade eletromagnética ou elétrica e magnética nesses modelos, abre as portas, deu a expectativa muito grande para uma prova do confinamento a partir das teorias de super e Angmills. Tem esse trabalho aqui também deles, monopólos, dualidade e a quebra da simetria quiral nesses modelos N igual a 2, QCD. Por que a quebra da simetria quiral é importante? Porque é justamente o processo que vai dar massa aos Hadrons. A massa dos quarks vem da quebra espontânea de simetria pelo mecanismo de Higgs, o Higgs acoplado aos quarks com acoplamentos de Ukawa. Mas depois a massa do próton não é só resolvida pela massa dos quarks. Tem o processo de quebra da simetria quiral. Então a quebra da simetria quiral é fundamental na QCD para resolver a questão da massa. E eles dão esse trabalho aqui, eles relacionam monopólos com essa dualidade e com a quebra da simetria quiral na QCD com duas supersimetrias. Então foram trabalhos muito importantes nessa época. Então a teoria de Zeyberg-Witten abre um canal, amplifica o canal de comunicação entre a física e a matemática. Então vários matemáticos passaram a se dedicar a estudar, aí tem todo um estudo de topologia, de geometria algébrica nessas teorias, nessa versão Zeyberg-Witten das teorias de super-young e o Zeyberg-Witten igual a dois. Muito importante, foi um momento importante que, assim, levou, inclusive, Mauro da Senna, o Juan Mauro da Senna, a fazer, em 97, a sua famosa conjectura, que faz da conexão Gay-Gravity, a chamada correspondência ADS-CFT. Ela é fruto dessa atividade muito intensa que foi induzida pela formulação de Zeyberg-Witten para a supersimetria. É uma nova fase da supersimetria. A supersimetria em sua busca de compreensão dos efeitos não perturbativos, ou seja, estudar os efeitos não perturbativos, o aspecto topológico das teorias de super-young e-news. Esse trabalho aqui do Alvarez Goumey e do Hassan é muito interessante, porque ele vai nos tornar mais legíveis, mais palatáveis os trabalhos de Zeyberg-Witten. Então, a introdução é a chamada dualidade S nas teorias de Gay-Gravity com supersimetria n igual a 2. É um review realmente pedagógico do paper de Zeyberg-Witten, ou seja, é o Evangelho de Zeyberg-Witten segundo Alvarez Goumey e Hassan. Vale a pena quem estuda supersimetria ler esse paper, estudar esse paper um pouco. Bom, agora, em que contexto surge a supersimetria? E eu quero insistir nisso no vídeo 3, porque é aqui que a gente vai dizer se não aparecem as partículas supersimétricas, se o LHC não dá nenhuma evidência da supersimetria através do mecanismo de quebra descrito pelo MSFM, aonde que está a supersimetria? Por que que ela persistiria? é por que que a supersimetria é necessariamente uma simetria associada às altas energias? E claro, se eu quero ter supersimetria em baixas energias, como por exemplo, baixas energias TV do LHC, eu preciso desenvolver, propor mecanismos muito especiais que façam a comunicação dessa SUSI lá nas altíssimas energias que escaleça é a grande unificação 10 a 16 Gebs, é a escala de Planck 10 a 19 Gebs, é uma escala intermediária 10 a 12, 10 a 13 Gebs, então, aonde é que está realmente a supersimetria nas altas energias? A gente sabe que as três interações do modelo padrão, as três constantes de acoplamento, a constante de acoplamento de SU3, a constante de acoplamento de SU2 e a constante de acoplamento de U1, elas se encontram, elas se fundem numa única constante de acoplamento pelo estudo da chamada Running Kaplan Constant em 10 a 16 Gebs, 10 a 16 Gebs, certamente a gente está com supersimetria, mas, será que a supersimetria ainda persiste um pouco abaixo de 10 a 16 Gebs? Então, é sabido que a supersimetria é uma simetria de altas energias, como é sabido isso? Qual é a fundamentação teórica que nós temos a oferecer para dizer, não, não aparecem as partículas supersimetras no mundo de baixas energias, mas a supersimetria está lá no mundo das altas energias. Por quê? Então, a simetria conforme vai começar a nos dizer isso. E nós vamos ver que os nomes que aparecem no início da supersimetria Salam, Salam, Strassd, Salam, Vesumino, estão os nomes que aparecem ligados ao estudo da simetria conforme nos anos 70, início dos anos 70, 70, 71. Por quê? Ferrara também, Zumino, Ferrara, aqui, em vermelho, todo mundo que estava ligado na liberdade assintótica, na propriedade de invariância de escala, nos fenômenos de espalhamento profundamente inelástico do SLAC e que passaram a buscar na simetria conforme uma simetria importante para a física de altas energias, ver na simetria conforme uma simetria fundamental para a física de altas energias, essas pessoas acabam indo para a supersimetria. Então, é nessa ligação da simetria conforme com a supersimetria que eu acho que a gente tem um argumento bem fundamentado para dizer não, supersimetria está lá. A questão não é saber como ela está lá, é saber como a gente vai trazê-la do mundo de altas energias para o nosso mundo de baixas energias, fazer essa ligação, essa comunicação, que aí tem o MSSM que nos ajuda nisso. Mas, e se o MSSM não resultar confirmado pelo LHC? Seja mínimo super grave, que seja o G, o G, o G, a NOMA de mediator, o fenomenológico, a compacta, não importa. Se as diferentes versões do MSSM não corresponderem às buscas do LHC, sobretudo no Atlas, no CMS, no LHCB, a gente vai se perguntar o que sobrou da supersimetria. Bom, então, nós já falamos, né? Supersimetria vem aparecendo em outras áreas que não é física de partilhas. A gente mostrou lá atrás. física atômica, física nuclear, na mecânica quântica, nas redes óticas planares. Agora, vamos mostrar depois, mais no final, no vídeo 3, como a supersimetria vai aparecendo com os novos materiais topológicos na matéria condensada. Por exemplo, isolantes topológicos, semimetais de Iraque, semimetais de Vaio. Então, nós temos o que se chama uma supersimetria emergente. porque, às vezes, uma simetria, ela não é uma simetria de base da construção. Eu não parto de uma teoria com uma certa simetria, mas aquela simetria, ela pode emergir a partir da dinâmica do sistema. E nós temos exemplos, então, em matéria condensada, de uma... que esse sistema, as excitações que esses sistemas apresentam, elas são descritas por uma teoria de campos supersimétricos. Vamos falar disso no último vídeo, que é o próximo. Vamos partir daqui, então, da simetria conforme, então, o contexto em que surge a supersimetria. Naquele contexto cheio de ideias que eu falei, liberdade sintótica, QCD, dipnelástica esqueta, simetria conforme. Então, a simetria conforme vai ser decisiva para a compreensão de que há algo mais fundamental ainda por trás da simetria conforme, que é a supersimetria. Então, a gente fica por aqui, eu estava esperando fazer um vídeo de mais ou menos uma hora mesmo, e a gente se reúne agora para o vídeo número 3. Vamos ver se a gente consegue, o Santiago e eu, conseguimos fazer esse vídeo no dia 7, hoje é dia 5, segunda-feira, no dia 7 de agosto, quarta-feira. Por que 7 de agosto? Porque a ideia do Santiago era colocar o vídeo, o terceiro vídeo, que a gente está querendo fazer no dia 7, no dia 8. Por que dia 8 de agosto? Porque é o dia do nascimento do Dirac. Dirac faria 122 anos agora, no mês de agosto. E a diferença de idade entre Dirac e Yang é de 20 anos. Yang está vivo, com 102 anos. Então, me lembro na festa de aniversário, os 60 anos do Yang e os 80 anos do Dirac, lá em Eritia, o Dirac faz anos dia 8 de agosto e o Yang é de outubro, mas aí o Salão antecipou a festa para coincidir com a do Dirac. Então, se Dirac fosse tão longevo, ele estaria aí com 122 anos. Mas, mais importante do que Dirac é o nome dele, a herança que ele nos deixou para a teoria quântica de campos, para a mecânica quântica e para a própria física e matemática, para a física, para a matemática e para a relação entre a física e a matemática. O Yang está vivo na China, com seus 102 anos, e também nos deixa tantos legados na física de partículas. Então, espero que a gente consiga lançar o vídeo treino no dia 8 de agosto, porque é um dia muito emblemático. E aí, nesse vídeo, eu posso contar algumas historinhas da passagem do professor Dirac nas nossas vidas, lá em Trieste, nós que éramos estudantes de doutorado que pudemos absorver e nos relacionar com ele nas suas visitas ao ICTP, inclusive nessa visita dos seus 80 anos, depois ele retorna em 83 e ele morre só em 84, março ou abril de 84. Mas, assim, tem muitas coisas interessantes e mensagens que ele nos deixava, nos passava nas discussões que o professor Salam organizava com ele. Então, tinha umas reuniões muito interessantes, Dirac, Vig, Mersalã, dessa vez tinha o Yang também. Então, nós estudantes de doutorado ali na frente daqueles quatro nomes sagrados da física do século XX, só faltava Einstein para a nossa alegria ali. Mas, muita coisa pode ser interessante que a gente pode se der para falar um pouquinho no vídeo final, no terceiro vídeo eu falo. Eu me lembro que, só para finalizar, a sensação que eu tinha justamente era, como em jovem, eu estudei música, fiz conservatório, eu tinha um colega, eu fazia violino e tinha um colega que era pianista e a gente conversava muito, a gente tocava junto, tudo, e a gente falava, já pensou se a gente pudesse ter uma aula com Mozart, uma aula com Beethoven, a gente tocar a sonata primavera para o próprio Beethoven, para ele nos corrigir, para dizer o que fazer, a gente estava estudando a sonata primavera, a sonata número oito, né? Daí, eu falei, bom, não consegui isso na música, mas na física, a gente estava reunido ali com Dirac, Salam, Ligner, Jung, falei, então está ali, Mozart, Bach, Beethoven, Brahms, puxa, que emoção também, né? Então eu pensava, pô, não foi na música, mas foi na física, a gente está reunido ali com aqueles grandes nomes, né? Que são, que a gente, qualquer estudante teria, de música teria, assim, o sonho de ter uma aula com Mozart, uma aula com Beethoven, com Brahms, com Chopin, não importa, com Tchaikovsky, né? E a gente estava ali com esses quatro grandes, né? Compositores, né? Da física contemporânea. Então foram dias muito importantes que vale a pena, às vezes, a gente compartilhar, porque isso mostra que vale a pena a gente fazer o que a gente está fazendo, né? Vocês estudantes que estão querendo entrar na física, nós que estamos tentando sobreviver na física desde a nossa juventude, né? Tudo isso vale muito a pena em nome dessas pessoas. Então eu agradeço, Santiago, a você pela boa vontade e pela sua excelente ideia de a gente fazer o terceiro vídeo no dia 7 para você gentilmente lançar no dia 8. Vamos ver se tudo dá certo, né? Se as internets funcionam bem, porque esse vídeo número 2 eu tive um problemão. No sábado à noite, 10 e meia, foi sábado à noite, não, foi sexta-feira à noite, dia 2 de agosto, Santiago e eu estavam gravando esse vídeo, justamente esse vídeo número 2, depois de 56 minutos de ligação, de gravação, eu fiquei, a minha internet caiu, a net, claro, né? Caiu, cacete, a gente já falou, bom, não adianta editar e eu pegar os 10 minutos finais, porque o clímax não é o mesmo, vamos refazer. Então hoje parece que a gente está conseguindo terminar, não estou sentindo nenhum sinal de quebra de interdita. Estamos sim, estamos sim. Estamos, me garante isso, pelo amor de Deus. E vamos ver se quarta-feira tudo funciona bem também, se Deus quiser, para você lançar no dia 8 de agosto, porque vale a pena, gente, dia 8 de agosto é um dia importante, né? É o dia do Dirac, é o Dirac Day, ele nos deixou muitas coisas, inclusive mensagens, no seu silêncio, na sua descrição, no seu modo de ser, de falar pouco, mas na relação com ele, quando a gente perturbava o sistema, é que nem um sistema fixo, você perturba e as excitações aparecem. O Dirac era assim, você precisava fazer umas perturbações, excitar o sistema, depois que você excitava, ele falava. E se o Wigner estava do lado, aí ele falava mais ainda, porque Wigner não parava de falar, o difícil era cortar a palavra do professor Wigner para ele deixar um tantinho de espaço para o professor Dirac falar. Então, vamos celebrar o Dirac Day, se Deus quiser, com o terceiro vídeo, espero que tudo dê certo. boa noite a todos aí, boa noite ao Santiago, mais uma vez, Santiago, que você é o nosso parceiro supersimétrico, obrigado pelas tuas noites aí de gravação. Um abraço a todos e até o próximo encontro, se Deus quiser. e até o próximo encontro, que você é o nosso